Seja bem-vindo ao Mestre MX, e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Fargo's Mod, Masochist Mode. Pois é pessoal, muito obrigado a todos aí pelo apoio no episódio 1, cara foi muito maior do que eu imaginaria. É sério, na verdade eu até esperava um apoio grande, mas eu não imaginava que fosse tão absurdo como foi, e só tenho a agradecer a cada um de vocês. Bom, eu construí mais algumas casinhas pra NPCs aqui, temos um total de 20 casas de NPCs, certo? Só isso, e uma cama que eu construí aqui, e de resto não tem mais nada. Inclusive deixa eu fazer aqui umas cristais de mana, beleza. E vamos lá, o pessoal falou que eu tô com o Wing Slot, pessoal isso aqui não é o slot do Wing Slot, tá? É porque quando não tem espaço na tela, o slot ele vem pra cá, ó, quando eu ativo o minimapa, então não, não é o Wing Slot, tá? Nem tem o Wing Slot. E olha só quem tá aqui, meu amigo, esse é o Esquilo da Guerra, e é Eric, beleza? Ele tá vendendo o Pylon, cara. Eu tenho dinheiro pra comprar o Pylon? Não tenho, eu tenho dinheiro pra falar a verdade. Tem alguma moeda aqui? Não, não tenho moeda nenhuma. Ok, ok, vamos lá, deixa eu fazer umas barras aqui de metais, e vamos ver o que eu consigo fazer nesse momento do jogo. Vamos lá, eu preciso de alguns NPCs que eles apareçam aí pra gente poder ter alguns itens, eu preciso fazer alguns itens de Summoner, que eu não tenho nada, eu preciso do meu Amadillo matar uns Flinks pra conseguir itens de fato de Summoner, enfim, preciso de várias coisas aqui, e uma panela, panela é bom, panela é ótima, na verdade, CT. Eu tenho bem pouca opção de crafting aqui, de qualquer coisa, né? Bom, eu vou fazer uma picareta de ouro pra ela me ajudar a minerar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho a de prata aqui, a de prata não é ruim, mas essa daqui é melhor, certo? Eu vou levar umas bombas também, porque vai saber, né? Gel também. Vou levar essas poções aqui e espelir o logo. Poção de vida, e cara, eu acho que é isso aí. Vamos lá, vamos pra jungle. Bom, se aqui é a dungeon, a jungle está pra nossa direita, então vamos lá. Deixa eu tomar essa poção aqui, e vamos lá então pra jungle, com direito a RTX on. É, moleque, o pessoal curtiu muito o Terraria, achou que o jogo tá bem bonitão, eu também curti. Vamos ver se jogou rodando. Eu já tinha feito uns testes, e cara, o meu computador tanca Soul of Eternity nessa versão aqui, com esse mod do RTX on. E logo, logo, botei um upgrade na minha máquina, diretamente com uma RTX de fato. Então, cara, eu acho que vai dar pra rodar isso aqui tudo, sem lag, sem nada, né? Por enquanto, a gente tá rodando bem tranquilo, nos 60 quadros, né? Mas, beleza. Muita gente também me perguntou sobre o download desse mod, pessoal. É o seguinte, esse mod, ele foi licado pra mim, tá? Eu nem devia ter acesso a ele. Eu tive acesso porque uma pessoa me passou, uma pessoa de confiança minha, me passou esse mod, tá? Eu não vou disponibilizar esse mod pra ninguém, por respeito aos criadores de Fargo Souls, que é um mod que eu gosto muito, tá? E esse mod não tá disponível pra ser baixado, porque é um mod de acesso antecipado, pessoal. Então, assim, ele não tá disponível ao público. Tanto que eu nem tenho o Fargo's Music Mod, o mod de músicas, tá? Eu não tenho o mod de músicas. Ih, caramba, o Vayne Mine tá funcionando na argila, cara. Vou pegar, então, a argila aqui, ó. Aí sim. Que não é o Vayne Mine, né? O Water Excavator, é o novo mod. Enfim, pessoal. Então, esse daqui é um mod de acesso antecipado, tá? Ele não é um mod que tá disponível ainda. Já estão fazendo a versão pública, tá? Do Fargo Souls, com novas atualizações, tá? E, assim, no momento que atualizar, eu já vou atualizar minha pasta, meu save e o meu personagem, e também o meu mundo. Então, vai ficar tudo atualizadinho, tá? E a gente vai conseguir fazer essa série na íntegra. Eles já estão terminando. Inclusive, um pequeno spoiler pra vocês, né? Você sabe que todo o boss, no modo Eternity e no Masoquist, eles têm um sprite novo, né? Eles trocam o sprite. Por exemplo, o Golem é o Sans, o Olho do Cthulhu é o Olho do Moon Lorde, e assim vai. O sprite da Empres of Light vai ser a Supreme Calamitas. Então, já sabe o que nos espera, né? Se a Empres of Light, o pessoal já acha complicado, vai ser a Supreme Calamitas Empres of Light. Então, eu pelo menos, foi o que me disseram, né? Não sei até onde essa informação é verdadeira, mas pelo que me disseram, é isso aí. Então, meu amigo, vão esperando coisas insanas aí do novo Fargus, né? Pois é. Lembrando que qualquer informação dessa aí, vocês podem achar no servidor do Discord do Fargus. Eu não participo lá, então não tenho grandes informações sobre o que vai estar acontecendo. Mas, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é uma boa, tá, pessoal? Acho que eu já peguei argila demais e eu vou utilizar argila bem pouco. Talvez eu faça alguma coisa de construção com argila, que eu nunca fiz. Pelo menos aqui no canal, né? Talvez eu já tenha feito, acho que os telhados do castelo que eu fiz lá na série do Fargus, foram com argila, né? Mas... Enfim. Cara, esse meu mundo é cheio de buracos, né? Que mapa esquisito, cara. Olha isso. É cheio dos buracos, das valetas desse negócio aqui que afunda no chão. Beleza. Consegui desviar like a ninja dele. Eu acho que não é uma boa desse lá, cara. Ele me dá blindness e... Não, ele me dá ferrobyte, cara. Odeio esse debuff, porque ele dá vários debuffs aleatórios, né? Dá debuff de... Veneno. Dá debuff de confusão, de lentidão. Acho que veneno não dá, né? Mas dá confusão, lentidão, silence. E outros debuffs bem chatos, né? Deixa eu tentar ultrapassar esse cara aqui. Beleza. Continuar passando pra cá, que a gente já tá quase chegando na dança. E opa! Tá aí minha chance de conseguir um summon, hein? Vamos lá. É minha chance. E veio! Tá lá! Vai, passarinho. Cadê o passarinho? Cadê o passarinho? Cadê o passarinho? Pega ele, passarinho. Pega ele. Pega ele. Meu Deus, passarinho. Pega ele. Pega ele, passarinho. Passarinho! Meu Deus. Meu Deus, peraí. Pega ele, passarinho. Pega ele, pega ele. Pega eles. Pega eles enquanto eu vou fugir. Vai lá, passarinho. Passarinho da guerra. Isso aí, ó. Canário da guerra. Ih, caramba. Essas piranhas aí no... No... Muzzle Mode. No Fargo. Elas são complicadas. Eu preciso desses caras aqui, não é? Não é o agarrador que dropa. É o... É outro bicho que dropa o item que eu preciso pra fazer o chicote, né? Eu preciso, na verdade, selecionar o chicote. Cadê? Aqui. Beleza. Eu preciso de ferrão, vinhas e esporos à selva. Não são materiais muito tranquilos de se conseguir, não. Os esporos à selva são fáceis. As vinhas são complicadas e os ferrões são piores ainda. Mas... Vamos lá, né? Beleza. Vou diminuir aqui a câmera. Porque como eu tô com poção de espelho logo, eu posso dar uma olhadinha aqui embaixo. Vamos lá. Bom, temos ali um baú. E olha só, cara. Já tem coisa boa aqui, hein? Estação de afiamento e um baú com item ruim. Mas tudo bem. Não tem problema. Mas veio a estação de afiamento, cara. É ótimo pra gente fazer o chicotinho. Chicote, chicote. Eu poderia descer na base da bomba, né, cara? Essa dança aqui que é uma bomba. Mas... Não, tranquilo. Tem um coração ali. Já vou atrás dele. Vamos lá. Cristal é devida. E deixa eu ver se não tem... Olha só. Passarinho, pega ele, passarinho. Ainda bem que os morcegos não atravessam blocos, né, cara? Senão estaria ferrado. Toma aí, ó. Vai lá, passarinho. Pega eles. Surra eles, passarinho. Enquanto isso eu vou por baixo. Deixa o passarinho ali surrando os caras, né? E aí, caramba. Pior que o coração tá num lugar que não tá muito bom de pegar, hein? Vai lá, passarinho. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Enfia porrada nesse morcego. Seis de dano infinito. Vai lá. Pega eles. Pega eles, passarinho. Pega ele. Vai lá. Passarinho da guerra. Olha lá, canário da guerra. Isso aí. Nossa senhora. Que kill, hein, canário. Vai lá. Pega ele. Acho que isso não é um canário. Um pardal. O pardal da guerra. Beleza. Pardalzinho da guerra. É o pardal da guerra. Canário não é branco, né? Quem é... Qual passarinho que é branco? É o pombo? Pombo correio? Acho que o canário, ele é branco também. Não, é um canário. Mas é o canário? Não. É o coleiro que é branco, não é? Cara, não sei. Eu não manjo mais de passarinho. Porque eu manjava antigamente. Dos tipos de... Opa! Ah, esses bichos atravessam bloco, cara. Ai, corrível, meu. Aí não, né, meu amigo? Aí vai ser complicated. Completed. Vai ser muito complicado, cara. Ah, vamos lá dar uma olhada aqui. Eu não queria perder essa poção, cara, de... Espeleu logo. Então, vamos continuar descendo. Porque o bicho, ele foi... Ele atravessou o Dual Infinite Além. Esse bicho aqui é bom. Vou te pegar ele. Vai lá, pega ele. Opa, especialista em demolição chegou. Vai lá, canário. O canário não quer pegar o bicho, cara. Pô, meu. Te contratei pra isso. Vai lá, pega ele. Olha aí, ó. Olha só, o Summons, ele... Eu perco o dano do Summons se eu atacar com outras classes. Interessante. Vai lá, pega ele, meu. Nossa, tá pegando o bicho lá longe, cara. Eu quero esse aqui. Isso, acerta ele. Rita ele. Não quer ritar ele. Ok. Eu não vou perder minha... Minha poção. Eu quero continuar pegando. Eu quero ver se eu pego a garra. Porque a garra, ela é muito boa. Depois eu pego os materiais pro chicote. Ah, cara, é sérião. Sero. Aí não, né, cara. Aí, aí foi de ferrar, hein. Nossa senhora, cara. Vai lá, canário. Pega ele. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho... Eu não tenho nenhuma granada. Eu não tenho nada, né, cara. Meu Deus, cara. Acerta ele aí. Quatro de dano. Treze de dano. Meu Deus. O bicho tem duzentos de vida, cara. Hum... Eu poderia aprontar uma pegadinha com ele, né. Ah, eu vou te fazer uma trollagem, meu amigo. Eu vou te fazer uma trollagem, hein. Ah, uma little trolling. Beleza. E consegui vara de pescar. Não é muito bom. Mas pode me ajudar. E tem uma moto aí. Ó, consegui o primeiro ferrão. Faltam só onze. E tem mais um cristal de vida. Mas tem um snatcher aqui no meio do meu caminho, cara. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Ah, ele me gruda, cara. Ele gruda em mim e já era. Ele gruda em mim e eu tenho que dar um WSD infinito pra poder me soltar. Eu perdi dois gold, cara. Pô, já tá ficando de... Meu Deus, cara. Aí, aí é triste, hein. Aí é triste, hein, Devint. Aí é complicado, hein. Pô, eu queria a NPC Zoologista, né, cara. Ela ajudaria muito aqui. Mas, enquanto não temos ela, deixa eu ver aqui. Dois de dano. Mas esse meu outro aqui dá quatro velocidades de ataques físicos, que é melhor pra Summoner. Deixa eu dar uma olhada o que nós temos aqui. Pintor chegou. Opa, pintor. Beleza. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra gente levar. Tem isso aqui. Isso aqui. Pô, podia ter o... O outro mod lá que dá tenda, né, cara. Ia ser show. Cara, eu quero ver o encantamento de Tungstenio. O encantamento de Tungstenio com... Com chicotes, cara. Chicotes gigantes. Imagina só que louco seria. É uma das minhas metas também, cara. Fazer o... O encantamento de Tungstenio, cara. Que é esse cara aqui, meu. Esse cara aqui vai ser muito show. Vou poder dar só de uma régua, que a régua compra do Goblin, né. É, isso aí não vai dar pra fazer agora. Por conta da régua. Se não fosse a régua, daria. Bom, então eu vou esperar ficar de dia aqui, porque de noite não me serve muito. Que eu preciso que mais NPCs nasçam. E eu já venho aí. Bom dia. Estamos aqui de volta. Pessoal, eu instalei o Fargo's Music Mod. Eles já disponibilizaram no T-Mod Loader, tá. O mod de músicas. Então, possivelmente, eles já estejam colocando o Fargo's Souls pra todo mundo poder fazer o download, hein. Olha só. É, é isso aí. Vambora. Então, eu vou voltar lá pra Jungle pra gente continuar explorando. Só que dessa vez eu tô sem... Tô sem recursos. Sem muitos recursos, né. Aliás, antes de eu ir pra lá, eu acho que eu vou comprar umas dinamites. Se eu tiver dinheiro, né. Porque eu acho que no Eternity a gente perde todo o Gold quando a gente morre, né. E daí um problemão. Bom, Tungstenio eu não vou vender porque eu vou precisar. Ferro também. Chumbo eu não vou vender porque eu vou precisar. Dinamite pode ser uma boa pra vender. Massas eu já tenho duas. Land of Sparking eu tenho duas. Eu só vou precisar de uma. Lembrando, não vem da Materiais Únicos. Porque isso aqui tu vai precisar, por exemplo, olha isso aqui. Uma vara de pescar, né. Ah, não. Não vou precisar dessa vara de pescar pra nada. Deixa eu procurar aqui. Ah, tu não vai precisar da vara de pescar pra nada? Não, precisa do Angling Enchantment. Que é material pra alma do Trawler. Trawler seria viajante. Alma do viajante. Que é material pra Soul of Dimensions. Que é material pra Soul of Eternity. Então, tudo é material. Não venda itens únicos. Só venda itens se você tiver com ele repetido. Lembrando que o objetivo dessa série é igual a primeira série. Fazer a poderosa Soul of Eternity. Beleza, vamos lá então. Aliás, o pessoal me comentou muito sobre a Zenith, né. Pessoal, a Zenith foi nerfada, tá, no Fargo isso aqui. Então, ela tá bem nerfada. Se a gente procurar aqui pelo... Pela Zenith. Olha só. A Zenith, ela teve aqui, ó. Eternity Mode. Foi basicamente reduzido a taxa de acertos delas. E vai aumentando conforme a gente for derrotando o Super Boss. O Eridanus, o Abomination e o Mutante. Vamos lá. Curiosidade. Por que aconteceu isso? Bom, a Zenith, ela tem uma habilidade especial que ela ignora frames de imensibilidade. O que que tá acontecendo? Ela tava derretendo qualquer boss. De qualquer mod. O Calamity, inclusive, tava tendo muitos problemas de porte por conta da Zenith. Porque a Zenith tava derretendo tudo. Então, o Calamity, ele vai atualizar a Zenith, provavelmente, pra ela ser pós-Supreme Calamity. Ou seja, vai ser uma arma endgame. Claro, vai ter seu dano aumentado e tudo mais, mas vai ser uma arma endgame. E aqui no Fargo, ela foi completamente nerfada. Então, tipo, porque ela tava derretendo o Mutante. Literalmente, ela tava derretendo o Mutante em menos de 5 segundos. Por conta desse... Dessa habilidade dela de ignorar frames de imensibilidade. Não é por conta dela dar muito dano. Ou dela ter aquele formato de jogar várias espadas. É simplesmente por conta dessa habilidade. Que é, por sinal, uma das habilidades da Serra Sumat. Ela ignora alguns frames de imensibilidade. Então, por isso que ela é tão OP. E a Zenith, ela ignora todos os frames de imensibilidade. Então, vocês lembram da Serra Sumat na primeira série? Multiplica isso por 10. É, você tem uma Zenith. Ah, e a Zenith ataca de longe. A Serra Sumat era... True Melee. Então, vocês já viram o poder que você tem na mão, né? Pois é. Vamos lá, então. Let's go. Vamos lá. Quando eu chegar na Jungle, eu volto aí. Cheguei na Jungle. Estou descendo aqui. Estou a descer. E não era esse buraco que eu queria descer. No outro. É um buraco que eu já explorei. Que eu sei que tem coisas. Que eu sabia que tinha um... Um local bom ali pra explorar. É bem fundo e tal. Então, vamos descer nesse buraco. Vamos lá. Let's do this. Vamos embora. Beleza. Belezita. Belezinha. 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 Estanho. Eu vou apresar de bastante estanho pra fazer o encantamento de estanho, né? Verdade. Aliás, o encantamento de chumbo é bom também, não é? Porque ele tem o... O encantamento de chumbo. Se eu não me engano, tem um poison. Que é muito bom, não é? O... Deixa eu procurar aqui. O Lady Enchantment. Isso. Ele dá um poison. E deixa eu ver. E é fácil de fazer. Eu acho que eu consigo fazer, inclusive. Um encantamento de chumbo. Então, beleza. Nosso próximo objetivo é fazer um encantamento de chumbo pra dar esse poison muito bom nos inimigos, né? Ele é um poison bem forte. É o poison... É o lead poison, né? É um poison muito bom. Um veneno, né? Pra quem não sabe o que é poison, é veneno, né? Vou ter que pegar a mania de falar o nome das coisas em português também. Porque nem todo mundo é obrigado a saber inglês, né? E às vezes eu falo inglês porque eu joguei minha vida toda a Terraria em inglês e vários jogos em inglês que eu sou da época que os jogos... A gente nem sonhava em ter jogo traduzido pra português, né? Então, os jogos que eu sempre joguei são todos em inglês. Eu não sou mestre no inglês nem nada. Eu tenho inglês que eu consigo entender, sabe? Mas eu não sou um bom, não sou fluente em inglês nem nada. Eu só sei, assim, o entendês, né? Eu consigo entender, eu consigo escutar, mas não sei falar, não sei traduzir bem e nem nada do tipo, né? Ih, consegui a almofada. Nice. Ótimo. Já dá pra fazer depois uns itens bons, como, por exemplo, o peido na garrafa, que é um bom double jump, pelo incrível que pareça. Beleza? Oh, não. Morcego, morcego. Peraí, peraí, peraí. Calma. Morcego. Sai, morgueço. Sai. Beleza, foi. Vai. Ganhou presente. Pô, preciso desses presentes pra fazer um encantamento de tungstenio, né? Que é maravilhosamente bom. É bom para um caramba 3 mil. Beleza. Opa, opa, opa. O que que é? É um... Ah, slime. É slime. É slime, peraí. Beleza. Não, cara. Ah, não vou devolver veneno. Não, eu vou fazer um encantamento de chumbo. Eu vou fazer um encantamento de chumbo, cara. É. Não tem dessa. Eu preciso só fazer um altar. Dá pra fazer um altar demoníaco? Eu preciso, acho que, de Tsui Sample, né? É, eu preciso de amostra de tecido, de Tsui Sample. Mas sem problemas. Vamos lá. Chumbitos. Eu tenho aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar primeiro aqui. Aqui. Pra eu saber o que eu preciso. Capacete e botas eu tenho. E grevas eu tenho. Vou precisar, então, de mais barras de chumbo. Eu vou sacrificar um pouco de armadura pra fazer esse encantamento, hein? Porque ele é um encantamento bom. Beleza. Show. Espada curta de chumbo, né? Isso. Espada curta de chumbo. Bom. E o que eu preciso? Sem tintas cinzas e sem tintas pretas. Que eu compro com esse cara aqui. O problema é... Eu não tenho dinheiro. Preciso de tinta preta e tinta cinza. Rabbit Shoes. Material cura Feral Bite. O que é bom. E dá pra fazer uma evolução dele, né? Que é Rabbit's Vacine. Eu só preciso de 30 pra fazer a vacina Contra... Não sei o que seria. Rabbits. Deixa eu dar uma olhada o que mais tem aqui de item. Bomba de terra adesiva. Não vou vender isso. Eu posso vender diamantes, né? Pô, mas aí é um arrependimento tão grande vender diamante. Depois eu vou querer diamante e daí... Tá, vamos ver o que eu tenho pra vender. Porque eu preciso vender item. Então eu vou vender ouro, vai. Ouro não vou precisar tanto. Tenho encantamento de ouro, mas ele não é muito bom aqui pro começo do jogo. Então, beleza. Sem tinta preta. Vamos lá. Beleza. Ó, comprei até demais. E tinta cinza. Beleza. Comprei um pouquinho a mais. Não tem problema. Deixa eu guardar esse ouro. Ou melhor... Vem cá, meu amigo. Tá vendendo pylon, cara. Aí sim, hein. Com tanta gente em volta, tá vendendo pylon. Tu é um... Tu é um carinha... Sem monte de negócio, hein, meu amigo. Tu quer vender mesmo. Mas é isso aí, meu. É isso aí. Seja esse cara zica do pântano. Beleza. Deixa eu ir lá pra direita. Que eu tenho que ir lá no bioma de corrupt. De carmin. Pra poder usar um altar demoníaco. Então quando eu achar o altar, eu volto aí. Beleza, pessoal. Vou aproveitar que eu sou um giga-shed. E vou me afundar aqui dentro do bioma. E vamos ver o que eu acho aqui embaixo, né. Ó, 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 ó. Beleza. Cadê o encantamento? Fiz o encantamento. Beleza. Veio com velocidade de ataques físicos. Nice. Agora vou ter poison. E as aranhas atiram. E eu quero quebrar um desses corações aqui. Beleza. Boa. E consegui um revólver. Não era o que eu queria. Mas, bom. Se é o que o jogo nos tá dando, né. Eu vou utilizar esse revólver. Não quero nem saber. Tem um pouco recuo, mas eu posso dizer. Eu não vou negar a classe enquanto eu não tiver recursos pra ser summoner, né. Então, enquanto eu não tiver recursos pra ser summoner, eu vou jogar com o que tem, né. Eu preciso jogar com o que dá pra eu poder juntar recursos pra classe que eu quero ser, né. Eu poderia fazer um true summoner, né. Que seria jogar só de summons. Por enquanto, né. Mas, cara. Seria muito suicídio, né, cara. Ainda mais no Fargo Souls. Então eu vou usar o que eu tenho até eu conseguir ferramentas. Então eu tô indo atrás do chicote justamente pra isso. Pra gente poder usar o chicote. Então, bora lá. Cheguei de volta na jungle e olha só como o meu summon ficou bem mais forte dando veneno, cara. O passarinho tá dando veneno e tá, tipo, aumentou muito o dano dele. E com a pistola também. Olha só esse veneno. Um, 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 um. Cara, isso dá muito dano, pessoal. Em total, vocês não tem noção. Olha esse passarinho arrebentando os zumbis de veneno, cara. Eu também tomo veneno, né, mas... Dos zumbis, né, mas... Sem problemas. O passarinho tá dando um venenão absurdo. Olha isso, cara. Um, 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 um. É o veneno do passarinho, meu amigo. É. Tá tirando o quê? Pior que eu acho que eu vim num buraco errado, né, cara? É. Por sorte eu fiz esse túnel aqui, né? Não, não foi eu que fiz, mas tem esse túnel aqui. Aliás, deixa eu botar essa picareta aqui na mão. Tomar os buffs que eu tenho aqui, né? Isso aqui é o quê? Iron Skin? Pedra de ferro? Ótimo. Porque eu tava... Tô meio sem defesa, né? Porque eu gastei minha armadura pra fazer mais dano. Mas eu meio que preciso disso. Eu preciso juntar os itens pra fazer. Olha, olha esse DPS, cara. Olha como ficou forte, cara, o passarinho. Nossa, cara. O passarinho ficou mil vezes mais forte que um encantamento de... De chumbo, né? Que é um encantamento que dá esse veneno, cara. Nem eu sabia... Eu sabia que o veneno era forte, mas, cara... Eu não sabia que ia melhorar tanto, né? E pega no passarinho, cara. O que é insano, né? O passarinho dá a picada e o bicho fica envenenado, cara. É, o passarinho como? O passarinho é o... É zica. O passarinho da guerra, meu amigo. É o passarito da guerra. Só tem que tomar cuidado com essa água da jungle, né? Algumas águas aqui me deixam envenenado, né? O que não é bom. Opa, ali é uma casa. Ah, moleque, molecote. E veio pistola sinalizadora, mas veio poção de... Pelelogo. Minha poção favorita deste jogo. Até rimou. Olha ali. Vem, agarra, 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 agarra. Vem, agarra, vem, agarra, vem, agarra, vem, agarra, vem, agarra, vem, agarra, vem, agarra. Tô na brasileira do vento. Não é ruim, porque uma hora ou outra eu ia ter que procurar isso. Eu tô até com a granada em mim mesmo, hein, vi? Eu ia ter que procurar isso uma hora ou outra, mas eu preferiria agarra. Eu preferiria muito mais agarra. E eu vou precisar matar aqueles bichos ali pra pegar. Opa. Não, 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 não. Beleza. Consegui sobreviver. Vamos lá, vespa. Cara, tem o tanto de vespa, cara. Pera aí. Vai lá, passarinho. Passarinho. Isso, acerta ele. Isso, dá veneno, dá veneno. Dá veneno nessa vespa. Boa. Vamos lá. Cada tiro que eu acerto é um... Ó, tem um baú lá em cima. Cada tiro que eu acerto... É muito veneno que eu aplico nesses caras. Então é muito bom. Vamos lá, ó. Muito veneno, cara. Opa. Beleza. Tem muitos inimigos em vários lugares. Nossa, olha quanta... Quanta... Meu Deus, olha quanta vespa, cara. Olha isso. Infestação. Meu Deus. Infestação de vespas, cara. Beleza, beleza. Pega o ferrão. Mais um. Ah, tem mais um ferrão aqui. Eu preciso de todos os ferrões possíveis. Já tenho sete. Ah, droga. Feral Bite me dando confusão. Beleza. Peguei. Opa, mais um ferrão aqui em cima. Beleza. Vai lá, passarinho. Pega o bicho lá, passarinho. Pega ele. Isso. Dá veneno nele. Envenena esses caras. Beleza. Posso tomar outra poção de vida. Beleza. Beleza. Ó o veneno. Beleza. Nice. Eu preciso derrotar esses Snatchers também, porque eles me dropam o material que eu preciso. Eu preciso só de três. Beleza. Deixa eu virar de costas, que aí ele vem. Aquele negócio, né? Você tem que virar de costas pra ele vir mais... Pra ele conseguir chegar mais perto de você, né? Ó. Ele só não pode me encostar. Se ele me encostar, já era. Eu acho que ele me mata. Aliás, passarinho pode derrotar aquele slime ali. Isso. Beleza. Vamos lá. Tá quase morrendo por veneno. Morreu? Não é, meu Deus? Meu Deus. Aí morreu. Morreu lá embaixo. Meu Deus, cara. É muito bicho. Nossa, é muito bicho, cara. Os bichos atravessam bloco, né? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou acabar morrendo. Nossa. Pega o ferrão. Pega o ferrão. Isso. Boa. Opa, tem mais um Snatcher ali. Tem um baú ali embaixo. E tem... Nossa, cara. A quantidade de bicho. Pega tudo que dá pra pegar aqui. Beleza. Beleza. Dá veneno nesses caras. Vai lá, passarinho. Isso. Eu tô dando veneno com a pistola, cara. É um absurdo isso. Eu tô dando veneno com a pistola, cara. Ó, os bichos ali tão morrendo pro veneno. Boa. E eu morri pro veneno também. Droga. Mas eu consegui pelo menos um dos objetivos. Ferrões. Só falta conseguir vinhas e esporas da selva. Ih, já consegui uma vinha ali. Vamos lá buscar. Um exército de goblins está se aproximando do leste. Isso vai ficar pro próximo episódio, hein, pessoal. Porque nesse aqui eu quero pelo menos fazer o meu chicote. Aí eu consigo derrotar os goblins na base da chicotada, né. Porque olha só os goblins. Ih, tá de sacanagem, goblins. Sumam daqui, cara. Saiam daqui, vai. Eu não quero saber de vocês. Tchau. Tchau. Tchau, goblins. Sumam. Valeu. Falou, goblins. Não, vai ficar pro próximo episódio. Nesse episódio aqui eu quero simplesmente pegar os meus recursos, né. Vamos lá. Ferrão. Aonde é que tava a... Cadê? Aonde é que tava aquela vinha? Que era importante. Ou eu já peguei. Não, não peguei. Ferrão. Vinha. Beleza. Peguei a vinha. Ok. Ah, meu Deus. Beleza. Mais ferrão. Pode... Posso pegar mais ferrão. Não tem problema. Opa. E eu tô sem tocha, cara. Eu tô sem material pra fazer tocha, hein. Beleza. Eu vou lá e gasto material pra fazer tocha. Pra fazer bomba adesiva. Né. Claro. Perfeitamente inteligente, né. Bom, deixa eu só pegar esses poros aqui. Beleza. Tem mais um ali embaixo. Que pra mim é mais importante esses materiais do chicote. Do que... De fato, né. Os itens aqui. O problema é que tá tudo muito escuro, né. Tá tudo muito escuro. E eu vou ter que usar a pistola pra iluminar um pouquinho aqui. Beleza. Beleza. Pegar tudo. Toma o que dá pra tomar. Opa. Tem mais um ali. Pera aí. Calma aí. Tem um slime aqui. Slime é bom porque eu vou poder fazer tocha. Ih, caramba. Droga. Vou ter que correr, pessoal. Vamos lora. Vou ter que correr porque... Bom, vai ter um trilhão de goblins querendo me pegar. Mas eu vou pegar uma cama e vou botar na jungle. Então, let's go. Beleza. Tô aqui de volta na jungle. E eu só preciso derrotar mais daqueles carinhas ali. Devorador de homens. É esse cara que eu preciso derrotar. Meu amigo, eu sou o Giga Shad, meu amigo. Então, let's do this. Vambora. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Opa. Foi. Beleza? Falta só mais um. Mais uma. Mais uma daquelas. E a gente já tem tudo o que a gente precisa. Vambora. 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 Opa. Opa. Rolé. Beleza. Vambora. 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 Vamos descer aqui embaixo. Show. Vamos procurar aqui. Cadê? 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 Eu quero só achar mais daqueles carinhas, daqueles snatchers. Achou mais um snatch. Ah, tu mais um cristal de vida pra lá. E aqui é uma coméia de abelha, olha só. Que interessante. Achei uma coméia de abelha também. Claro que a gente não vai derrotar a coméia dentro de uma coméia, né? Porque é suicídio. Mas. Não tem problema. Achamos uma coméia. A coméia vai ser útil pra gente poder pegar os materiais pra sumonar a coméia, né? Então tudo é útil pra nós aqui, né? Inclusive, esses materiais. Agora eu tô... Petrol de cobalto antigo, cara. Isso não é ruim. Muito pelo contrário. Isso é muito bom, cara. Isso é bom pra gente fazer uns encantamentos pra depois, né? Calma, preciso organizar meu inventário, minha hotbar. Tá tudo muito cheio de item. Mas esse começo do jogo é complicado mesmo. Na verdade, o jogo todo eu fico com a hotbar lotada, né? Meu Deus. Tá. Só preciso achar mais um devorador de homens, cara. Tá difícil de achar esses caras, hein? Tão sumindo de mim, cara? Meu Deus. Os caras tão arregando. Cadê, meu? Aí daqui a pouco o cara me pega do nada aqui. Uh, a pedra. Nossa. A pedra quebrou de exato momento que eu ativei ela. Vou fazer aqui mais tochas. Eu tô sem tocha, né, cara? Beleza. Eu tô com pouquíssima tocha. Isso aqui é o quê? Gancho, ok. Consegui um gancho de uma piranha ali. Beleza. Vamos ver o que nós temos aqui. E... Tornozeleira do Vento. Pega tudo. Toma isso aqui. Uh... Cogumelo. Tornozeleira do Vento. Eu já tenho uma. Então não tem problema. Ih, caramba. Fire Imp. Não. Fire Imp eu não quero... Eu não quero brincar com esses Fire Imp, cara. E eu não queria voltar pra casa, né? Também. Eu trouxe uma cama pra poder acertar o meu spawn. Mas só falta uma vinha. Caraca, o tanto de tubarão. Meu Deus. Calma. Pega isso aqui. Seta veneno nesses caras. Beleza. Tubarão. Enfia granada nos tubarão. Vou tentar pelo menos acertar. Meu Deus. Eu só queria acertar umas granadas nos tubarão. Vamos ver aqui por cima. Se eu consigo acertar no ângulo full aqui eles. Olha os tubarão. Eu tô falando? Os tubarão da Aquajet atravessa bloco. Os tubarão aqui. E... Olha isso. Olha isso, cara. Eles na Silence também. Meu Deus. A piranha também da Aquajet aí. Meu Deus. Olha esses bichos pulando, cara. Canguru, maldito. Sai daqui, sapururu. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, cara. Tu acha que eu vou pegar os negócios ali? Eu vou. Tá, eu só queria achar mais um devorador de homens, cara. É isso que eu queria... É isso que eu queria... Opa. Isso aqui também é bom, hein. Isso aqui também é ótimo. Beleza, cristal de vida. Não, não fica... Isso, boa. Bem na hora. Bem... No exato momento. Beleza. Tô com a vida full. Não. Cara, cara. Eu não posso morrer. Ah, droga. Fui snipado por um ferrão. Falta só um. Uma vinha. Uma vinha, cara. Pra eu fazer o chicote. Uma vinha. Eu não acredito, cara. Ih, tá cheio de goblins aqui. Tá cheio de goblins aqui. Beleza. Vambora lá de novo. Mais uma vez. Novamente. Outra vez. De novo. De novo. Beleza, pessoal. Achei os últimos devoradores de homens, né? Talvez seja agora, hein? É agora ou nunca, meus amigos. É agora ou nunca. Eu preciso desse chicote pra gente conseguir progredir nisso aqui. Porque, né? Tá meio complicada a situation aqui. Vamos lá. O problema é que... Isso me dá stun. Legal. Isso me dá stun. Vou atacar granadas aqui. Vamos ver se alguma coisa acerta esses bichos. Enquanto isso, o poison... Ó, dropou. Beleza. Peguei. Ih, tomei stun. Ai, 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 ai. Beleza. Volta na base. Corre, 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 corre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Morri. Droga. E os bichos fazendo moalque, como sempre, né? Isso é padrão do Fargos. E eu morri. Mas dá pra fazer agora. Beleza. Só preciso... Número 6. Corre. Beleza. Ah, meu Deus. Carinha me dando flechada. Isso. Tape esse lado. Droga. Carinha me dando flechada. Sai. Meu Deus. Eu só queria... Meu Deus. Vai ser difícil. Vai ser complicado. Acabou todos os meus materiais pra dar dano. O que fazer agora? Eu não queria... Eu não queria fazer esse evento nesse episódio. Droga. Mas... Vou ter que pensar aqui num jeito de dar uma distraída nesses bichos. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu passar pra cá. Ó, o passarinho tá fazendo a limpa lá embaixo, hein? O passarinho tá fazendo a limpa lá embaixo. Beleza? Não. Depósita tudo isso. Beleza? Consegui depositar os itens que eu preciso. Agora acho que é só fazer o chicote, hein? Meu Deus, cara. Tudo porque eu não quero derrotar os goblins, hein? Vamos lá. Um. Beleza. Beleza. Pa. Chicote. Ah, droga! Isso pega. Criar. Criei. Tamo com o chicote. Agora não tem problema. Eu posso morrer em paz. Mas, então é isso aí, pessoal. Terminamos o objetivo de hoje, que é fazer o chicote no Eternity Mode. Na verdade, no Masukist Mode, que é ainda mais difícil que o Eternity. Agora eu sou o Beto Carreiro 2.0. Posso dar super, hiper, mega, poison em todo mundo. E é isso que eu quero, meu amigo. É dar poison e chicotadas em geral. Olha só. E no próximo episódio a gente vai fazer esse evento dos goblins aí. Com direitos a chicotadas infinitas. E é isso aí. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo até aqui. E nos vemos no próximo episódio, pessoal. Valeu! Falou! Falou!